Preparada para a água, Roberta. Preparada para entrar no túnel de Ezequias. Preparada para entrar no túnel de Ezequias. Preparada para entrar no túnel de Ezequias. Estamos na cidade de Davi e entrando no túnel. Olha como que ele é apertado. A gente quer o frio. A gente quer o frio. A gente quer o frio.